Voltando aqui ao texto, Deus lembra a sua aliança e como devem agir os sacerdotes, está no capítulo 2, versículo 7 Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução Porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos, essa é a grande recomendação que o Senhor faz com relação àqueles que vão ao altar pregar a palavra de Deus Mas infelizmente os sacerdotes fizeram exatamente o contrário, induzindo muitos aos erros No capítulo 2, versículo 8, nós vemos o seguinte Mas vós desviastes do caminho a muitos, fizestes tropeçar na lei, corrompertes o pacto de Levi, diz o Senhor dos exércitos Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos Mas fizestes acepção de pessoas na lei Então aqui o Senhor mostra que houve uma quebra do pacto, do pacto que o Senhor fez com Levi E as consequências não serão nada boas para aqueles que quebram o pacto com Deus Pecando e fazendo coisas terríveis que desagradam ao Senhor E aqui nós temos um outro item que nos fala da infidelidade conjugal que é condenada O Senhor aqui confronta os judeus que haviam retornado do exílio e se divorciado para se casarem com mulheres estrangeiras Inclusive mulheres mais novas, porque aquelas mulheres que os acompanharam por longos anos Neste momento estavam sendo desprezadas em troca de outras E o Senhor faz um paralelo citando esse fato com relação à infidelidade que o povo e os sacerdotes estavam tendo com relação ao próprio Deus Então essa infidelidade, ela realmente é gritante No capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte Judá se tem a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém Porque Judá profanou o santuário do Senhor O qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranho O Senhor não aceita o culto hipócrita que estava sendo oferecido Ainda diz o seguinte no capítulo 2, versículo 13 Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos Porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer as ofertas de vossa mão Então nós aqui, nós constatamos que a deslealdade e a fidelidade Era não só nos casamentos como na infidelidade com o próprio Deus Como nós já falamos Eles desprezavam as suas mulheres de toda a vida para se unirem a mulheres mais novas No capítulo 2, versículo 14, nós vemos o seguinte Todavia perguntais Por que? Por que o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade? Para a qual procedestes deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial? E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito E que ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade Pois eu detesto divórcio, diz o Senhor Deus de Israel E aquele que cobre de violência o seu vestido Portanto, cuidais de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos E não sejais infiéis Aqui nessa parte da finalização do capítulo 2 O Senhor, ele faz uma exortação e ou mesmo um paralelo Da falta de lealdade Não só com relação aos casamentos que passaram a ser misturados Mas muito especialmente a falta de lealdade com o Senhor A falta da conduta correta que os sacerdotes deveriam de ter Nas ofertas perante o altar E também de pregarem a palavra E não permitirem que o povo fosse induzido ao erro Concluindo, meus irmãos O que ocorreu naquele tempo É uma lição para todos nós nos dias de hoje Na verdade isso tem um nome Se chama apostasia Que é o esfriamento E esse esfriamento espiritual Ele não chega repentinamente Ele vem de uma forma mansa Gradualmente E nós enquanto crentes Em Jesus Cristo Nós devemos ficar muito atentos Com relação às artimanhas de Satanás Hoje nós vivemos um tempo de pandemia A maioria dos cristãos não estão podendo ainda ir à igreja Mas o fato de não estarem podendo ir à igreja Como é que está a sua vida espiritual diante de Deus? Como é que nós temos buscado a presença do Senhor? E olha que graças a Deus Pela tecnologia que Deus permite em nosso tempo Nós temos acesso a várias formas de mídia Inclusive essa que vos falo Para que a gente tenha oportunidade de termos contato Com a palavra de Deus E não nos desviar dela Para pastores, líderes Que se apresentavam diante do altar Que sejam íntegros E sejam irrepreensíveis Mediante a palavra de Deus Essa é a conduta que nós devemos ter Diante do Senhor Não só como igreja Mas também como liderança Em todos os níveis Em todos os aspectos Nós devemos de preservar Os nossos corações Da mesma forma Íntegros Para que o Senhor aceite nosso culto E não nos rejeite Pois o nosso Deus Não tolera hipocrisia Agora finalmente mesmo Não podemos permitir Que a rotina das nossas Atividades religiosas Faça com que Percamos o prazer E o fervor Fervor De adorarmos E servirmos ao Senhor Pois o cuidado de Deus É constante A Ele Seja dada Toda a honra E toda a glória Amém Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Amém